Música Estamos de volta com o programa da comunidade diretamente aqui do bairro Tancredo Neves no oferecimento de Tupi Supermercados, isso mesmo, bora comprar, bora economizar segunda e terça-feira do Curumi na tela pra você, isso mesmo, atenção papai, atenção mamãe a fralda sapeca, pacotinho senhoras e senhores, coloca essa promoção na tela, 3 reais e 99 centavos todos os tamanhos, e mais a fralda calça mamipoco, sabe quanto? 24 e 99, também todos os tamanhos e o eifo mico, sabe quanto? 99 centavos, essas ofertas é da segunda e terça-feira do Curumi no Tupi Supermercados, no quadro, na minha casa, agora! Qual o seu nome? José Pereira Leal Seu José Pereira, quantos filhos o senhor tem? 10 Quantos netos? 50 Quantos bisnetos? 8 8 ou é 15? Falaram que é 15? 15 netos! Rapaz, que família grande é essa, meu amigo? Grande demais, né? É, tem que trabalhar muito, né? Que Natal tá chegando aí pra fazer aquela ceia, hein? Só os netos comem tudo Só os netos, quando vir, vai comer tudo de um Eu ia lhe pedir, sabe o que é o nome dos netos? Mas é assim, Correta, vai chegar no nosso jornal em tempo Vai terminar o dia e não termina de dar o nome De dar o nome, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Um abraço pro senhor, tá? Claro, senhor Isso mesmo! Olha só os vizinhos, todo mundo assistindo o programa da comunidade Deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores do programa da comunidade Nós estamos ao vivo, terreno bom, né? Terreno bom pra reunir esses netos todos Eu tô aqui na casa do nosso amigo, qual é o seu nome? Márcio Seu Márcio! Tudo bem com o time? Tudo bom! Olha aí, estamos ao vivo na tela do Márcio aqui, na casa do Márcio também Ao vivo no programa da comunidade Agora essa casa é grande, né? É um labirinto essa casa, é? Aqui tem o quê? Aqui tem um quarto Olha só, senhoras e senhores, nós temos um quarto aqui Aí tem mais, mais espaços aqui É casa grande, né? Também pra muitos netos, né? Muitos bisnetos Aqui é o quê? Mais um quarto Cadê o Leandro? Ei, Leandro, vem comigo aqui, ó Cadê? Deixa eu chegar aqui na... Tem cachorro não, né? Aqui tem um quarto, aqui Aqui não tem nada Aí tem mais, né? Olha só Aqui, qual é a outra parte da casa aqui? Olha o tamanho dessa casa Olha só as crianças aqui, os curumins Aí o homem filmando Como é teu nome? Sildevã 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 Tu tá filmando aí, né? Ah, tá filmando mesmo Olha só Tem aqui a mesa, tem uma geladeira Aqui, o quê que é aqui? Aqui Banheiro Aí tem ali também, né? Deixa eu ver aqui Tem alguém nesse quarto aqui? Tem Cadê? Ei, mulher Ei, mulher Abre a porta, mulher É, não quer abrir a porta, não E aqui, o quê que temos aqui? Cadê? Deixa eu ver aqui Aqui é o banheiro Aí aqui é a cozinha, né? Ah, tá certo Deixa eu ver a panela aqui Vamos ver o quê que... Não vou queimar minha mão de novo, não Aqui tem um arrozinho Olha aí o arrozinho Unidos venceremos E é o seguinte, senhoras e senhores É a família Vocês sabem que eu estou à procura de algo aqui na casa de vocês, né? Então vamos, vem pra sala Vem todo mundo pra sala Vem cá, vem chegando aqui na sala aqui Chega, catatau E esse menino parece que tá assustado Tá assustado, tio? Tá assustado? Tá? Qual é o teu nome, tio? Ei, qual é o teu nome, tio? Qual é o nome dele? Henrique Henrique Meus amigos e curumis e gurias Eu estou procurando aqui na casa de vocês Atenção, senhoras e senhores Vocês ajudem, tá? Vão correndo aí atrás Eu estou procurando... Cadê? Eu estou procurando aqui... Tô aqui! Eu tô procurando uma... Atenção... Atenção... Eu tô procurando uma concha! Corre, corre! Corre uma, corre duas, corre três Valendo! Cadê? 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 Ei! Corre pra cá, pra sala Corre pra sala Casa grande, mano Pelo amor de Deus Cadê? 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 Tá aqui? Isso aqui é o que que é? É uma concha Isso aí não é um... É um garfo, não? Não, isso é uma concha Isso é uma concha? Tem certeza? Com certeza! Absoluta? Absoluta! Ganhou! No catatau, chegando na área! Você manda um beijo pra... Quero mandar um abraço aí pro pessoal da TV em Tempo, né? A todos vocês que estão ao vivo assistindo o programa E agradecer por essa oportunidade, né? De estar na nossa casa aqui fazendo... É... Acontecer Isso! Agora o que vai é o seguinte... É o apresentador, vira, Leone! Vira, 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 vira! Você vai dizer assim, ó Márcia, volto contigo no estúdio! Márcia, volto contigo no estúdio! Você só vem gás de boa! Obrigada aí, Emerson! E obrigado, telespectador, que jogou pra mim aqui Porque eu tenho pra jogar pra você de volta uma super dica Vem cá comigo! Atenção! Atenção, porque tá chegando pra você uma super novidade É a mais nova empresa de empréstimo É a GoldCred Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado Dinheiro na hora, sem burocracia Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito É isso mesmo que você ouviu Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito E a gente realiza empréstimo de qualquer valor e parcele até 12 vezes no cartão Dinheiro na hora e sem burocracia É na GoldCred Então não perca mais tempo Vá agora mesmo na unidade que fica ali na Marcelo Dias Número 308 no centro Ou entre em contato pelos telefones 98211-8709 E pra você que mora no interior e não pode vir até a loja A GoldCred também realiza empréstimos através do WhatsApp 99350-5931 9531 953 953 953 953 953 953 963 963 663 963 991 973 973 963